E assim como no sul do estado, a justiça também confirmou a tutela de urgência que determina que o município de Florianópolis e o estado de Santa Catarina matriculem todas as crianças e adolescentes que estavam na lista de espera por vaga em escolas no norte da ilha, Fernando. A Morgana Fernandes está com a gente ao vivo para trazer mais detalhes sobre esta decisão. A prefeitura e o governo vão ter que comprovar que cumpriram esta determinação, matriculando todo mundo. Ninguém fica fora da creche, nem mesmo da escola. Morgana. Isso mesmo, Fernando. Situação complicada, né? E tem que ser comprovado em até cinco dias, prazo que começou a valer desde ontem. Uma situação que a gente vem acompanhando já há bastante tempo aqui no SCC, esse dilema de pais e responsáveis por vagas na escola pra crianças e adolescentes no norte da ilha. Então foi confirmada essa tutela de urgência, esse pedido da Defensoria Pública e também do Ministério Público. E agora a Prefeitura e o estado precisam garantir vagas pra essas crianças que estão na lista de espera no ensino médio. Além disso, o Ministério Público também pediu que essas vagas fiquem em escolas até no máximo cinco quilômetros de distância da casa onde a criança mora. Se a vaga for numa escola um pouco mais longe, o município e o estado também devem garantir uma forma de transporte, né? Transporte escolar pra essas crianças. A promotoria que acompanha essa situação ainda lembrou que tá na Constituição o direito às crianças do ensino fundamental e que é uma obrigação do estado e do município. Essa é uma situação que ainda cabe recurso, mas é claro que a gente continua acompanhando e torcendo pra que essas crianças, então, estejam todas na escola e consigam essas vagas. O prazo pra essa confirmação, então, ainda tem mais quatro dias o município e o estado pra fazer essa comprovação. Volto com vocês.